Do Passos de Ferreira, agora sim, bateu, corta de cabeça, marca o baixinho, a bola a subir, bate no relvado, sobe novamente e há falta. Há falta e cartolina amarela para o jogador do Tottenham, camisa 33, Ben Davies, a ver a cartolina amarela no encontro quando estamos com 30 em Passos de Ferreira. Passos zero, Tottenham zero. O mundo das apostas desportivas espera por ti, com um bónus de 50% até 50 euros. Beta no Ponto PT, o jogo começa agora. Aqui o jogo começou há 30 minutos, falta o sal do futebol, faltam uns golos, a pimenta essa está na bancada, vai apoiando em larga maioria a equipa do Passos de Ferreira. Bola para o lado direito, Fernando Fonseca, recebeu com a bota direita, parte exterior agora recebe o jogador Pacense que vai ao chão, a ele, Hélder Ferreira, apitou o árbitro da partida. Fernando Fonseca, lado direito, tem de atrasar para o Flávio Ramos, impõe agora a velocidade no jogo, a deixar para o lado esquerdo para Eustáquio. Adianta para o Luís Carlos, retribuiu o passo novamente para o jogador mais valioso do plantel Pacense, 5 milhões e a Eustáquio. Bola para a frente, recebe o Nuno Santos, toca para o Fernando Fonseca, sai o quarto da equipa do Spurs, vai trocando o Inks para o Celso. Agora tem de atrasar para Ben Davis, já tem cartolina amarela, faz a redondinha viajar lá para o lado direito para o Carter Vickers. Recebeu o Carter Vickers, parte interior da bota, coloca para Romero, posição central na defensiva do Spurs. Bola agora já no meio campo do Pacense, pede apoio do Inks, sai o corte, com tudo de Eustáquio. Agora para o Luís Carlos, para a Eustáquio Ferreira, coloca para o Mielo, corta a Danielson, sobre a Danielson no Romero. Colocar para César Ganon, recebeu, bota a canhota lá na frente à procura de Brian Gil, recebe o Espanhol, sai o corte do Flávio Ramos. Agora para o Fernando Fonseca, Fernando Fonseca tem de atrasar para o André Ferreira. Vai receber agora Fernando, no caso André Ferreira, com uma bota com a outra, adianta para Lucas Silva. Recebe o Lucas Silva, virou, invade o meio campo contrário, travou, descobre o Nuno Santos no miolo. Recebe o ex-boa-vista, picou, sai o corte do Romero, ainda a Danielson, pode fazer, Danielson puxou para um lado, vai ali Golini. Ainda a Danielson perdeu o ângulo, a bola sai pela cabeceira, é canto para o passo. E até feito o melhor, Danielson, desenquadrar-se com a baliza de Golini, mas ganhou o pontapé de canto. 32 minutos para já mais passos nos últimos minutos nesta partida. Passos mais afoito, mais controlador. O Tottenham é, por raras ocasiões, consegue chegar à baliza de André Ferreira. O tapé de canto lá na canhota, é para Antunes, vai olhando com um lince para dentro da grande área. Bateu para o primeiro posto, sai o corte do Lo Celso. Sobra agora para Lucas Silva, toca para Eustáquio. Eustáquio para trás para Marco, no caso para Fernando Fonseca. Porque Marco Baixinho foi o ataque, a ter de atrasar para André Ferreira. Bateu longo, é para o Camisa 7, Hélder Ferreira, a deixar agora para o Eustáquio. Tem de atrasar para Flávio Ramos. Flávio Ramos, para Eustáquio, pisa ao Esférico. Adiantou para Lucas Silva, recebeu, tem o apoio da André Ferreira. Não é para lá que o Esférico vai, o passe não saiu para as melhores qualidades. Ainda recebeu o Brasileiro a colocar para Muno Santos. Lá está o jogador emprestado pelo Sport Lisboa e Benfica, a deixar agora para Eustáquio. E o Eustáquio para André Ferreira. E o Nelson sai o corte da equipa do Esporte. Lá vem o Mo Celso, que vai ao chão o jogador Hélder Ferreira e Vecar de Lula. Entrada por trás do Portugues, a travar em falta o jogador britânico, Lo Celso. No caso britânico, está a defender as cores do Tottenham. Partida interrompida no estádio Capital do Móvel, cartolina amarela para Hélder Ferreira, camisa 7. E esta é tarde da noite, titular a colocar Delgado para fora do clube inicial da equipa do Passos de Ferreira. Razar 0-0. Bola nos pés de Romero. 23 anos, ainda demorado, a colocar agora para Carter Vickers. Carter Vickers a dar um pequeno toque. Agora parece que não tem pressa o Tottenham. Romero, ter de deixar para o companheiro, que é Ben David, a contribuir o passo novamente para Romero. Adianta para Lo Celso. Lo Celso para o Carter Vickers. Novamente Lo Celso. Mete lá no lado direito para Matt Doherty. Recebe Matt Doherty agora junto ao relevado. Vai embrulhar-se com o Antunes. O Antunes apitou a parte da partida, está interrompida. O jogo, esse na Capital do Móvel, vai pondo ali travão. Ah, numa troca mais acesa de empurrões. Entra Antunes e jogador britânico. E em uns carimbares estamos com 35. Em Passos da Ferreira, Passos 0-0. Pedro, tu que estás sempre a apostar em equipas, por que não apostas em criptomoedas? Não posso apostar numa coisa que não sei nada. Se estivesses ligado a Store for Miners, tenho certeza que ganhavas. Tens lá tudo o que precisas de saber sobre criptomoedas. Não fiques a perder e liga-te ao futuro. Store for Miners. Tudo o que precisas de saber sobre moedas digitais. Encontra-nos no Facebook ou em storeforminers.com Ah, está Romero. É central na equipa do Tottenham. Mas depois já vai dando mais passos. Dan Ilsen mais afeito na frente de ataque. Pouco se tem visto de Dan Scarlett o pão da lança do Tottenham. Bola em Dorothy. A ter de atrasar para Carter Vickers. A deixar para Romero. Recebe Romero. Vai passar a linha divisória. Levantou o esférico junto ao relevado para Dan Scarlett. Presa fácil para a ofensiva do Passos. Corta. Por entre os dois jogadores do Tottenham. Vira lá para o lado esquerdo. Bem no Santos. Descubra agora o Lucas Silva. Tem contrato até 2023. Lucas Silva vai enfrentar o Carter Vickers. Travou. Tem de atrasar agora para o estádio. Pisa o esférico. Vira tudo aqui para o lado direito. Para Fernando Fonseca. Recebeu muito bem. Levantou a cabeça. O esférico cruzarado para dentro da grandeira. Corta. Por Ben Davies. Ben Davies a colocar para o Celso. Lá vai em grande velocidade. Passa a linha divisória. Travou sem o apoio agora de Sassagnon. A bola é para lá que vai. Sai o corte. Muito bem no Fernando Fonseca. Muito atento no lateral direito. A colocar agora para o Eldra Ferreira. A bola acaba por sair. E é lançamento para a equipa do Passos. A remessa o já efetuado. Ainda não. Porque é mesmo. Nuno Santos que faz o lançamento. Tem pressa a deixar já para a experiência de Luís Carlos. Ele que é natural da cidade maravilhosa. Rio de Janeiro. Bola normal à esquerda para o Antunes. Tem de atrasar para Marco Baixinho. O ex-Mafra recebeu o atraso. Agora para André Ferreira. Recebeu com uma bota. Sacou a outra deixe para o ex-Feirense. Não fez nenhum jogo na época passada. Ao serviço do Feirense. Flávio Ramos. Deixa no companheiro de setor que é Marco Baixinho. Marco Baixinho. De colocar curtinho para o Luís Carlos. Recebe Luís Carlos. Vai olhando. Colocar agora para o lado direito. Para Fernando Fonseca. Camisa 29. Tem de atrasar para Fernando Fonseca. Para Flávio Ramos. Trevou. Sob a pressão do Brian Gil. Coloca ele para o ex-Táquio. Fernando Fonseca. O passo joga. Troca a bola. Vai vendo o Tottenham. Picou bem o ex-Táquio. Sai no corte. O Winx. A colocar agora para Sessegnon. A travar sobre a pressão de o ex-Táquio. Tem de colocar para trás. Para Ben Davis. Lá está o Wayne Swansea. Agora a colocar para o Winx. Winx para o Los Alves. Alves Alves para trás para Ben Davis. Ben Davis agora para Romero. Recebe o Romero. Tenta impor. Manda a sua equipa subir. Flávio lá para o lado direito. Colocar curtinho. Para o Carter Vickers. Recebeu. Deixa o para o Winx. Combina com o John. Coloca junto à lateral para Matt Doherty. Recebe o Internacional pela República da Irlanda. Agora a bola a pertencer a Antunes. Antunes sob a pressão de John. A levar a melhor o experiente internacional português. A colocar agora nos pés de Marco Baixinho. Bola longa à procura do seu colega. Sai no corte o Ben Davis. Sobra para o Alves 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 Al Carlos vai ao chão, há falta. A saída da grande área de André Ferreira a sofrer falta. Este veterano jogador do Passos. Bola para Fernando Fonseca, ele que é natural da cidade invicta. Porto, Fernando Fonseca, formação na equipa do Dragão, vai ao chão, ainda na raça com Brian Gilafon. Há falta que eu vi. Vamos a queimar os últimos segundos antes de chegarmos ao minuto 40. E para já o Passos a aguentar-se muito bem perante este Tottenham. Fernando Fonseca a deixar para Nuno Santos. A receber Nuno Santos, ainda a demorar, vai colocar em Luís Cabos, tem de atrasar novamente para Nuno Santos. Camisa em 77, vai na landa sobre Brian Gil, a colocar para Fernando Fonseca, sai ao caminho o Sessegnon, a receber o Sessegnon, vai tentar fazer o cruzamento, bate contra o jogador do Passos, ganha o lançamento. Passa no outro lado, o canhoto defensiva do Tottenham. Estamos a queimar os últimos instantes nesta primeira metade. Partida interrompida na capital do móvel, vamos carimbar. Estamos com 40 na Conference League. Transmitem com o Lefiano. Passos zero, Tottenham zero. O emocionante mundo das apostas desportivas, espera por ti. Com live streaming, apostas grátis e as melhores odds. Betano.pt. O sub começa agora. Abraço para todos os que nos estão a ouvir bem coladinhos na Goal FM. Bate longo, goline. Sobe ao primeiro andar o jogador do Passos e também do Spurs. Limpa ali com o turno. Sobe, sobe o esférico. Agora se senta nos pés do John. Sentaram também o esférico junto ao Realvado. É para lá que o esférico... Está caído o John, este jogador jovem, jogador britânico, apenas de 18 anos, esta tarde-noite titular. E vai caindo a noite aqui em Passos da Ferreira. Luz acesa, luz artificial. E vamos nos... ...de agosto, verão. Nós metimos a Liga Conferência para já 0-0 entre o Passos e o Tottenham. Bola no lado esquerdo. Ben Davis passa a linha divisória. Vira tudo lá para o lado direito. Onde está Matt Doherty. Recebe Matt Doherty. Consegue tocar para John. John atrasa para Los Celso. Recebe Los Celso. A pressão é de Eustáquio. É tocar agora para o Wings. Wings para Carter Vickers. Carter Vickers para John. Novamente Carter Vickers. Recebe o norte-americano. Coloca em Ben Davis. Recebe com a parte da estoura da bota. Adianta para Brian Gilles a deixar agora mais para o meio. Sai o corte do jogador do Passos. Não sai. Ainda o Wings a colocar para Brian Gilles. Lá é o Tottenham. Enfim, a toda a grande área de André Ferreira. Apita o outro partida fora de jogo. Levantada a banderola. Marcou fora de jogo ao espanhol de 20 anos. Livre para a equipa do Passos de Ferreira. Para ser efetuada por André Ferreira. 25 anos de idade. Ajeita o esférico sobre o relevado. Olhar atento de Nuno Espírito Santo do pé. Do outro lado um pouco mais nervoso. Vai estando Jorge Simão. Treinador do Passos de Ferreira. Galera curta. André Ferreira a deixar para Flávio Ramos. Recebe o Flávio Ramos. Bota negra. A colocar para Fernando Fonseca. Retribui o passo novamente para o seu central. Este mais para o miolo. Para o Estáquio. Recorre ao Estáquio. Vira para o lado esquerdo para Marco Aixinho. Fugiu. Tem de atrasar. Atenção. A receber bem de pés. André Ferreira adianta. Bola para fora. Tira longe da grandeira. Não facilitou a André Ferreira. Atenção. Olha o Scarlett. Cruzamento. Corte ao Estáquio. Borre nas mãos de André Ferreira. Toque a pertencer a Dani Scarlett. O que é natural de Londres. Foi alternando entre a equipa A, os sub-23 e também os sub-18. Esta ponta de lança de serviço. Esta tarde-noite na Impaços da Ferreira. A adianta tocou de calcanhar. O Nuno Santos vai golin e ao esférico agarrou a bola. Já tirou o chapéu. O que o sol esse já se fez. Bola tocada para o Wings. Wings para o Los Celso. A virar bola para o lado para Carter Vickert. Recebe o 38 do Spurs. A adianta para o Los Celso. Los Celso para o Wings. Wings agora para Brian. Brian recebeu. Coloca para Ben Davies. Levanta o esférico à procura de Dani Scarlett. Recebe Dani Scarlett. Sai-lha o caminho. A experiência da Marco Baixinho. Ainda cai o jogador britânico. Agora para Brian Gilles. Recebe o 11. Travou. Ainda Brian Gilles tem de recuar. A tocar agora para o Los Celso. Los Celso vai rudopiando sobre a Eldra Ferreira. Agora para Brian Gilles. Recebe o Espanhol. Ainda sob o banco do Tottenham. Aquele cá que o Sisegnon adianta para o Los Celso. Tem de atrasar. Travou. Marcha atrás. Vem atrás. O Tottenham para organizar. Agora por Ben Davies. Adianta para Brian Gilles. Adianta para o Wings. Adianta para Brian Gilles. Sai o corte. Duas periões. O jogador do Passos. Agora coloca para o Coisa. Atenção. Danielson está isolado. Vai bater. Bate o gol. 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 No Passos. No Passos. Danilson. Faturou-o sob o todo poderoso Tottenham. Este gol é patrocinado por Betano.pt. Apostas desportivas e canção online. Passe de morte do jogador Pacense. Descobriu Danilson. Na cara com o Golini. Bateu sob o Internacional de Itália. Está feito o primeiro golo da equipa do Passos de Ferreira. O passe esse foi de mestre. Mestre Lucas Silva. Brasileiro para Brasileiro. Fez o primeiro na capital da bola. A saúde é o que mais importa. Garanta a melhor proteção. Farmia apresenta. Máscara antiviral. A nova tecnologia com proteção máxima. Repelente a botículas. Inodora, leve, confortável, respirável e inatestada com declaração de conformidade. A máscara antiviral da Farmia. Ainda um açoio de moda e design com inúmeros modelos à sua escolha. Adquira já a sua embalagem com três exemplares. À venda nas farmácias, balcões do CTT e na loja online farmia.pt. Não se esqueça, a saúde é o que mais importa. Vamos colocar o seu a seu dono. O golo esse é dado a Lucas Silva. Exatamente, é a Lucas Silva. Ainda não tenho a informação. Mas o golo foi a Lucas Silva. Exatamente. Aqui ainda desfeita. Era para Dan Ilsen, mas foi Lucas Silva que faturou o primeiro esta tarde-noite na capital de Moura. Está lançamento para ser efetuado por Fernando Fonseca. A entrada da grande área já do Tottenham. Quem diria? Passos de Ferreira na frente a bater o todo poderoso Tottenham. Como dizíamos, no fundo, no fundo, isto são 90 minutos. 11 a 11. A pita o horta partida. Final da primeira metade. Passos 1. Tottenham 0. O mundo das apostas desportivas espera por ti. Com um bónus de 50% até 50€. Betano.pt. O jogo começa agora. O final da primeira parte no estádio de capital de Móvel. E contra todas as expectativas temos passos de Ferreira na frente do marcadores. Para Abnambul, mesmo ao cair de pano. Deste Abnambul na primeira parte que para já vai valendo vantagem. Para Abnambul na turma orientada por Jorge Simão. Ora, uma primeira parte em que o Passos de Ferreira conseguiu controlar também a ofensiva da formação do Tottenham. E depois, Abnambul na surpreender, mesmo ao cair de pano desta primeira parte. E este também o resumo do filme daquilo que foi esta primeira parte. Vítor Tomé, onde um Passos de Ferreira muito calibrado. Um Passos de Ferreira muito equilibrado desta Abnambul na primeira parte. E conseguir chegar-se à frente do marcador. E para quem assistiu a esta Abnambul na primeira parte, sem qualquer surpresa, Vítor Tomé. Esqueçam a diferença de orçamento. Esqueçam a diferença de plantel. O Passos está na frente. Vence por uma bola a zero. Eu berrei ao golo do Dan Nelson. Mas não. O golo é de Lucas Silva. O Passos é magistral de Nuno Santos. Isolou o brasileiro que, frente a frente com o Golini, não tremeu. Bateu para o fundo das redes. E está feito o primeiro. A Liga Conferência, para já, para ter surpresa aqui na capital do móvel. A equipa do Passos, que, na minha opinião, até nem surpreende. Eram Passos muito mais afeitos do que o Tottenham, a largos minutos, nesta primeira metade. E muito bem, Nuno Santos descobriu a velocidade de Lucas Silva. E na cara com o italiano, Bateu fez o primeiro. As pessoas vão se deslocando, quase como aliviando um pouco deste stress. Os jogadores esses estão de regresso aos balneários, para receber instruções para a segunda metade. É um Passos que está na frente, vai valendo um golo de Lucas Silva, ao minuto 45. A fechar o pano nesta primeira metade, a bater o brasileiro para o fundo da baliza dos Spurs, que vão em desvantagem para o intervalo. Em direto da capital do móvel, vai valendo este Passos 1, golo de Lucas Silva, Tottenham 0. E Vítor Comeb, também mais um indicativo desta primeira parte. Por aquilo que vimos durante este primeiro tempo, durante a segunda parte, se o Passos de Ferreira manter uma atitude idêntica àquela que teve durante esta primeira parte, poderemos ter aqui uma conservação de uma vantagem, que poderá ser muito importante para a equipa do Passos de Ferreira. Mas também, do outro lado, a equipa paciense terá que contar que terá uma resposta dada de pronto pela turma, orientada por Nuno Espírito Santo, para esta segunda parte. E daqui a pouco, se instantes, iremos continuar a acompanhar esta partida. Abne que põe frente a frente Passos de Ferreira e Tottenham. Contas de Abne, primeira Abne mão do Abne play-off. Deu sucesso até Abne à fase de grupos da Conferência League. Para o Abne, o Passos de Ferreira na frente do marcador de Sabne. Desta Abne partida, iremos, Abne daqui, essencialmente, a pouco mais de 10 minutos, acompanhar, Sabne, a segunda parte deste mesmo duelo. Aproveitamos e olhamos também para Abne as contas, Sabne, que são feitas nesta Abne altura, no que diz respeito a resultados. Abne das contas desta Abne, primeira mão do play-off de Ocef, até Abne à fase de grupos da Conferência League. Desde logo, partidas que também neste momento estão praticamente a terminar. Alguns resultados também já conhecidos correspondentes a este primeiro jogo. E comecemos por recordar que na equipa do Shatter do Cazaquistão, Abne acabou por perder por 2-1, diante da formação do Maccabi de Tel Aviv, o Carabaque, bateu por uma bola a 0 a formação do Aberdeen, na Escócia. Enquanto que o Coutts acabou por consentir uma derrota pesada por 4 bolas a 0. Abne na formação do União de Berlim, conseguiu marcar por 4 vezes, Abne na formação da Finlândia, Abne na formação do Cups. Já Abne no Racken da Polónia, Abne acabou por bater por uma bola a 0, a formação do Gendt da Alemanha, Abne enquanto que o Victoria Pelsen bateu por 2, a formação do CSKA de Sófria. O Last-Linds, Abne, por outros tempos, Abne caminhante bem experiente, no que diz respeito, às contas da Liga Europa, Abne empatou uma bola diante da formação do Abne Jumson, enquanto que a formação do Apoel Berceva empatou 100 gols diante da formação do Anortosis. Destaque ainda para o Basileia, que bateu por 3, a formação do Amarbi, Abne da Abne Suécia, enquanto que o transporte da Turquia acabou por perder por 2, um diante da formação da AS Roma de José Mourinho, no entanto, uma partida de sobressaltos para Abne na turma italiana, sendo que conseguiu, Abne, esse mesmo triunfo, mesmo ao que ele tem no deste Abne na partida. A formação do Anderlec, Abne empatou, Abne empata nesta altura, Abne duas bolas diante da Abne na formação do Vitesse, Abne Ibn Prajad. Olhamos também para resultados que neste momento estão a acontecer, para além deste empate a 2, entre a formação do Anderlec e do Vitesse, a formação do Rennes de França bate por uma bola a 0, a equipa do Rosenborg, enquanto que o Palco de Zalónica vai perdendo por uma bola a 0, diante da formação do Rijka, Frenort bate por claros 5-0, a formação do Elsborg, enquanto que a formação do Jablonec da República Checa vai batendo por 4 bolas a 0, de forma tranquila, a formação do Zlinab. São para já alguns dos resultados que não vemos conhecendo, a formação do Zlinab, em desvantagem por 4 bolas a 0, esta formação islovaca. Olhamos ainda para a formação do Siva Sport da Turquia, que vai perdendo por 2-1, diante da formação do Benga, e olhar atento também para esta partida, entre Passos de Ferreira e Tottenham, uma vantagem para a formação paciência por uma bola a 0, em tempo de intervalo para esta mesma partida. Recordar que, a partir das 9h30 da noite, vamos também acompanhar outra partida, outra equipa portuguesa, entrar em ação, no que diz respeito às contas desta conferência de liga, deste play-off, da conferência de liga, a equipa do Santa Clara, que irá afrontar, então, a formação do Partizé de Belgrado, e na divisão, a esta partida, o técnico da formação açoriana, Daniel Ramos, acabou por destacar, desde logo, que se espera um jogo equilibrado, apesar de ter pergaminhos, a equipa do Partizé, não assume a turma açoriana, e, portanto, Daniel Ramos, está sobretudo focado em fazer um bom jogo, e deixar tudo em aberto, para este segundo jogo, que depois se irá realizar fora de portas. Ontem vejo um grande equilíbrio, um grande equilíbrio, nesta eliminatória, porque, estávamos perante uma boa equipa, e demonstrou isso no último jogo, portanto, é sinal de qualidade, com títulos, é sinal de qualidade, tem qualidade, e demonstraram no passado recente, na análise que nós fizemos também, demonstraram qualidade, portanto, sabemos que irá ser uma eliminatória equilibrada, o facto de chegarmos primeiro em casa, dá-nos a possibilidade de, digamos, não ter que arriscar tudo, porque sabemos que irão ser dois jogos, e nós fora de casa, também temos uma equipa competente, mas a responsabilidade e a ambição, de criarmos um cenário positivo, para o segundo jogo, é o nosso objetivo, sair na frente, sim, vamos tentar sair na frente, no resultado, independentemente da vantagem, é sair na frente, se pudermos ser com uma vantagem superior, ótimo, se não conseguirmos, é mantermos o resultado em aberto, porque sabemos que a segunda mão, também há jogo, apenas isso, teremos só o intervalo, no final do jogo da manhã. A divisão feita por Daniel Ramos, para a partida que vamos acompanhar, às nove e meia da noite, partida essa que vai contar, com o relato de Hugo Taveira, vamos também acompanhar, esse percurso da equipa do Santa Clara, no que diz, respeito às contas, desta conferência de liga, e para já, sobretudo, destaque para o tempo de intervalo, no estádio Capital de Móvel, onde temos então, a formação do Passos de Ferreira, na frente do marcador, vai batendo por uma bola e zero, a formação do Tottenham, para os dizer, que orçamentos à parte, para já, é a turma mais pobre, que vai levando a melhor, no que diz respeito, a este play-off, de acesso à fase de grupos, da conferência de liga. Não esquecer, que no dia de amanhã, temos também, abertura de contas, da terceira jornada, da primeira liga, abena portuguesa, abena desde logo, partida que está abena agendada, para abenas, às sete da tarde, e com a em frente a frente, o Futebol Clube Aroca, e no Futebol Clube, na Fama Alicão, agora, abena será abertura de contas, desta abena terceira jornada, e destaque claramente, para todos os jogos, que vamos acompanhar, ao longo, abena deste fim de semana, e até à próxima segunda-feira, até porque temos, o fecho de contas, desta abena terceira jornada, já no dia, de segunda-feira, e portanto, durante toda a vinda semana, pode contar com todos, os jogos, na primeira rádio de esporte, onde vamos acompanhar, sobre o desenrolar, desta abena terceira jornada, destaque então, para esse Futebol Clube Aroca, na Futebol Clube Amalicão, às sete da tarde, que abre as contas, desta abena terceira jornada, e na divisão, a esta abena partida, o técnico da formação, arauquense, armento evangelista, assume-se focado, em ultrapassar os problemas, que na equipa de Fama, possa criar. Temos que olhar, por essas dificuldades, como, um momento, de aprendizagem, um momento, para podermos crescer, enquanto equipa, um momento, para poder pôr em prática, também, e poder mostrar, as nossas valias, porque também as temos, quer individuais, quer as nossas valias, coletivas, porque, somos uma equipa, que, trabalha muito, em função, da estratégia, e parece-me, que temos que olhar para isso, como oportunidade, sabendo, das dificuldades, que temos pela frente, de frontando, de frontando, neste início, neste início da época, essas equipas, mas temos que olhar para isso, como oportunidade, não como um problema. E, frente a frente, irá estar, Arouca, e futebol, clube famalicão, do lado da formação, famalicense, e, o Vigarab, no assunto, vai a Arouca, claramente, na busca de partes. Nós vamos a Arouca, com o intuito, de somar, os primeiros pontos, no campeonato, a nível de impacto, não sei, o que pode ter, mas, obviamente, há uma vontade, de ambas as partes, em querer, somar, os primeiros pontos, na liga, nós, vamos, fazer tudo, para que isso aconteça, ao nosso favor, respeitando, obviamente, o Arouca, e a sua valia, mas, preparamos a semana, com esse intuito, e, nesse sentido, acreditando e confiando, que vamos somar, os três pontos, sabem, dentro de mão, que irá ser, um desafio, uma tarefa difícil. Tarefa difícil, é na previsão, de Ivo de Guerra, para este embate, entre o Futebol Clube Arouca, e o Futebol Clube Famalicão, que acontece, às sete da tarde, deste dia, de sexta-feira, onde devemos acompanhar, no dia de amanhã, a abertura, de contas, desta, na terceira jornada. Depois disso, também, durante o dia de amanhã, temos Moreirense, o Futebol Clube de Braga, a partir das nove, e um quarto da noite, e na divisão, a esta, na partida, Carlos Carvalhal, o técnico da equipa, do Xabna Guerreiros, de domingo, falou sobre uma mudança, do ciclo, na equipa do Sporting Clube de Braga, que muitas vezes, poderá, não criar alguns, no desequilíbrio, contudo, o Carlos Carvalhal, está confiante, com boas perspectivas, para esta mudança, de ciclo, e que se saca, desde logo, que, na meta, esta, claramente colocada, nesse quarto lugar, para esta temporada, e, sobretudo, com essa responsabilidade, de vencer cada um dos jogos. As nossas expectativas, para esta época, são as de tentar ganhar, de jogo a jogo, mas percebendo, que, há anos, que o Sporting Clube de Braga, atinge, ou melhor, pretende, atingir, um quarto lugar, como mínimo, e tudo o conseguir, a partir daí, será bom para o clube. Isto é dito, no Sporting Clube de Braga, já, há uns, há uns anos largos, que é este o grande objetivo, do Sporting Clube de Braga. Portanto, é com esse ponto de partida, de base e de fundo, de mudança de ciclo, dentro desta perspectiva, que nós vamos abordar a época, isto no sentido macro, no sentido micro, vamos à luta, vamos aos jogos todos, para tentar vencê-los, e tentar fazer o melhor possível, em cada jogo, como se fosse o último jogo, da nossa época, foi assim que nós abordámos, o jogo do Marítimo, foi assim que nós abordámos, o jogo do Sporting, fizemos o jogo, na minha perspectiva, muito bem conseguido, e é assim que vamos abordar, o jogo do Moreirense, para a luta, e no fundo, perceber, que nós temos ambição, que queremos vencer, o máximo de jogos possível, e vamos para todos os jogos, tentar vencer, como fizemos no passado, mas ao mesmo tempo, e vou reforçar, estamos em mudança de ciclo, em mudança de jogadores, mudança dinâmica, e evidentemente, que isto, acarreta-se para que há algum risco, e nós temos de estar preparados para isso. A divisão feita, por Jair, no cargo do Escarvalhal, para o embate, que também vamos acompanhar, esta sexta-feira, Moreirense, Sporting Clube de Braga. Para já, tempo novamente, para regressarmos, até o final, ao estádio Capital de Móvel, onde já temos o Tottenham, em pleno pré-levado do estádio, enquanto que o Passos do Ferreira, neste momento, entra também para esta segunda parte, para o reatar desta primeira partida, e para já, com o resultado, a sorrir aos homens da casa, Vítor de Comé. Em mexe, Nuno Espírito Santo, a saída de Neljom, ele que teve estreia, com o carimbo de José Mourinho, a dar lugar ao camisa 47, Clark, 20 anos, ele que esteve emprestado, na época passada, ao Toto City, Clark, a entrar, no 11, a saída de John. Mas, puxando um bocadinho atrás, para os primeiros, recordar os primeiros, 45 minutos, mais posse de bola, para o Tottenham, 64%, contra 36, na equipa, do Passos do Ferreira, mais passes certos, para o Tottenham, 299, contra 150, e agora levantada a placa, constituição, então, siga de John, entrada de Clark, está quase tudo pronto, para o retar, do, em contra, aqui na Capital Nova, vai valendo o golo, de Lucas Silva, ele que aparece, em uma posição, que, por norma, é de Danilson, por isso, eu ter berrado ao golo, de ter dado, atribuído o golo, a Danilson, mas foi Lucas Silva, o grande passo, de Muno Santos, a isolar, o brasileiro, do Passos de Ferreira, e, a, a, bater para o fundo, das, redes de Golini, final, desta, primeira metade, com o Passos de Ferreira, em vantagem, perante, o poderoso Tottenham, mexeu, o, o, o treinador, do, do Spurs, vamos lá ver, o que é que vai dar, no Passos de Ferreira, tudo igual, vai iniciar-se, a segunda parte, na capital móvel, Passos 1, Tottenham 0. O emocionante mundo, das apostas desportivas, espera por ti, com live streaming, apostas grátis, e as melhores odds, beta.no.pt, o jogo, começa agora. Vamos então, aos segundos, 45 minutos, da conferência lida, para já, Passos de Ferreira, vai vencendo, o todo poderoso, Tottenham, bola para a frente, do ataque do Passos, a ser recuperada, por Wings, a colocar lá para o lado esquerdo, para Sensen None, a adiantar agora, para Clark, recém entrado na partida, a bola acaba por sair, e pertence ainda, à equipa do Spurs, começo do Jeff, atuado, lado esquerdo, Ben Davis, recolhe a bola, a colocar já para Romero, ex-Atalanta, a colocar agora, para o central, Carter Vickers, Carter Vickers, com formação no Spurs, 23 anos, picou o esférico, à procura de Dan Scarlett, sai o corte da equipa do Passos, lado direito, para Fonseca, recebe Fonseca, a pressão é de Clark, adianta, bola para a frente, sobe ou não, corte do Alcenso, virá tudo lá para o lado esquerdo, agora para Sensen None, adiantar agora para Clark, retribui o passo para Sensen None, lá vem, grande velocidade, lá do lado esquerdo, camisa 19, adianta, lá para o jogador do Spurs, sai o corte do Passos, e vai ser pontapé de baliza, olha, pontapé de baliza, o árbitro a dar pontapé de baliza, para a equipa do Passos, vai arrefecendo também o ambiente, no capital do Oval, a ser pontapé de baliza, para ser efetuado por André Ferreira, natural de Vila Nova de Gaia, partida para já, interrompida, o árbitro vai também, olhando para a lateral, veja ali também, exercícios de aquecimento, três unidades no Passos da Ferreira, Wilton, João Pedro, o outro para já, parece-me o Rui Pires, três opções de Jorge Simão, em exercícios de aquecimento, também no Espírito Santo, manda três unidades dos britânicos, para aquecimento, bola à maneira curta, tocada por André Ferreira, para Antunes, retribui o passo novamente, para André Ferreira, olhou, bateu longo lá para a frente, era para o Hélder, sair o corte, agora roda em Clark, Clark para Sensen Nogue, tem de atrasar para o guardião Golini, recebe o camisa 22, a hora curta para Ben Davis, recebe Ben Davis 24, interrompidações de 16 pelo País de Gales, muito experiente este lateral da equipa do Espírito Santo. Desmeço para ser efetuado por Sensen Nogue, ainda demorado este miúdo de 29, nos custou 29 milhões em 2019. Bola para Lucas Silva, autor do gol que vai dando a equipa do Passos, agora para o Estáquio, vira tudo lá para o lado direito, para o Fernando Fonseca, a colocar mais para a frente, retribui novamente para Fernando Fonseca, roda agora, nem Flávio Ramos, a virar tudo para o lado esquerdo, para o Marco Baixinho, recebe o Marco Baixinho, para a bota da noite adianta, à procura de Lucas Silva, vai além da raça, com o Carter Vickers, a bola acaba por sair, e pertence a Donati. Arremesso já efetuado para o Inks, levanta a cabeça, bola em alta à procura de James Carlett, lá vem James Carlett, atento, André Ferreira a sair entre os postos, e a encaixar a redondiga. Manualmente a colocar já para Vitorino Antunes, recebe a Vitorino Antunes, adianta lá para o lado, do direito para a Aldra Ferreira, toca de cabeça, ninguém toca, a bola bate no relevado, vai sair junto à liga lateral. Vai ser Sessegnon que se prepara para efetuar, o arremesso lá na canhota defensiva dos Spurs. Já vão perdendo na capital do móvel, neste play-off da Liga Conferência. Vai tocar para o meio, Los Celso, Los Celso para Sessegnon, a aviantar à procura do jogador do Spurs, agora a cortar de cabeça Antunes, vem para o Inks, Inks a puxar ali a Danielson, o árbitro manda-se, porque a bola sai na posse do jogador do Passos, ainda a Danielson vai para o cheio, agora sim, a pita o ar da partida, estava zangada a Danielson, a dizer que sofreu vários puxões de camisão. Partida interrompida, ainda a demorar, prepara-se para bater Vitorino Antunes, está Antunes, vai olhando para dentro do terreno do jogo, ainda demorado, agora deixa Nuno Santos também, e junta a redondinha, é Nuno Santos que se prepara para bater, lá para o lado direito, junta a quina da grande área, sobe o Flávio Ramos, tocou a bola ali, a bater ainda no jogador do, no caso do Tottenham, a cortar de cabeça agora, o Antunes, a bola ainda a sobrar, agora para Scarlett, sobra para Lucas Silva, falta, manda-se ir o árbitro da partida, Clark, recebeu Clark, vai fletendo aqui para o lado direito, coloca nos pés, de Matt Doherty, ex-do Alvarampton, a diantar para, para quem? Para ninguém, porque perdeu, foi desarmado, roda a bola nos pés do Nuno Santos, agora para Lucas Silva, foi esta a combinação, que deu o golo ao Passos de Ferreira, quando estamos com 50, na Liga Conferência, Passos 1, Tottenham 0. Pedro, tu que estás sempre a apostar em equipas, por que não apostas em criptomoedas? Não posso apostar numa coisa que não sei nada. Se estivesses ligado à Store for Miners, tenho certeza que em Havas, tens lá tudo o que precisas de saber sobre criptomoedas. Não fiques a perder, e liga-te ao futuro. Store for Miners, tudo o que precisas de saber sobre moedas digitais. Encontra-nos no Facebook ou em storeforminers.com. 1-0, vai vencendo o Passos de Ferreira, todo poderoso Tottenham nesta conferência. Lá para o lado esquerdo, Sensen Nón, atenção, coloca a redondinha junto ao relevado, sai o cruzamento, corta! Atento Flávio Ramos, chamada a intervir, corta pela linha de cabeceira, é pontapé de canto do lado esquerdo, para onde desce a turma do Spurs. Pontapé de canto do lado esquerdo, para ser efetuado por Harry Winks, 25 anos, inglês, ajeita o esférico sub-relevado, vai olhando para dentro da grande área, sobem as torres dos Spurs, até à grande área de André Ferreira. A levantar as mãos, agora sim, a bater primeiro posto, sai o corte de Hélder Ferreira em missão defensiva. Mais um pontapé de canto para a equipa do Tottenham. Vai ajeitar agora duas bolas sobre o terreno de jogo, não é permitido, colocada para fora pelo jogador do Passos de Ferreira, vamos a mais um pontapé de canto do lado esquerdo. Harry Winks, 25 anos, olhou, levantou, a bola para dentro da grande área de tensão, vai ter sacanecimento, ainda a rodar, vem o jogador do, e agora apitou o Anta Mordida. E vai ser pontapé de baliza para a equipa do Passos. A bola já tinha saído, viu atento o Juiz de Linha, deu sinalética, e vai ser pontapé de baliza para ser efetuado por André Ferreira. Ajeita a bola sob o relevado do estádio capital de Movas. Está a ouvir bem, está a ouvir a gola FIAM, no Passos, 1, Tottenham, 0, exatamente. Pontapé de baliza para André Ferreira. À maneira, a virá tudo lá para o lado direito para Fernando Fonseca. Lá vai o ex-Gil Vicente, levanta a bola alta, 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 golinho e vai que não vai, corta de cabeça, Romero, vai para os pés de Eldar Ferreira, tenta passar-se sobre o Lo Celso, apita o arca partida, a falta do argentino, sobre o jogador do Passos. Livre frontal à baliza de Gollini, um pouco descaído para o lado direito. Vamos lá ver o que é que dá este Livre a beneficiar aqui para Passosca. Vai ali enterrando-se junto o esférico é Antunes, e está lá também o Nuno Santos. Um dos dois preparam-se para bater. Está Antunes, ainda é algo longe da baliza de Gollini. Vamos lá ver o que é que dá este Livre para a equipa do Passos de Ferreira. Bater no Santos para o interior, este é fácil de Gollini, nem teve de se esticar muito para ficar com a redondinha. Bate para a frente, sobra para Fernando Fonseca, bate sobre o relevado, dois jogadores do Tottenham, atenção, Brangelo, recebeu a bola, dentro da grande área, a picar para Scarlett, corta defensiva do Passos, Vitorina Antunes limpa ali no Nuno Santos, envia para o Hélder Ferreira, bateu no peito, passa sobre o jogador, vai ao chão, há falta. Apitou o árbitro da partida, há falta. Partida interrompida na capital de móvel, estamos com 53 minutos, o Passos continua na frente, é batida para o lado esquerdo, para o destaque, agora para Antunes, recebe Antunes, picou para a frente à procura de... Daniel Santos e Júnior, sobra para Donaty, a adiantar para Lo Celso, Lo Celso tem de atrasar, para Carter Vickers, recebeu, atrasa mais para trás, para Golini, recebe a Golini, bota direita, alta, saiu fora da vista, envia para a frente, corta, marca o baixinho de cabeça, de Pentei, ali para Luís Carlos, Luís Carlos para o meio, para Nuno Santos, sai no corte, o Clark entrega para Carter Vickers, 23 anos de idade, formação dos Spurs, recebeu o central, vira para o lado esquerdo, para Ben Davies. oitava temporada nos Spurs, Lo Celso, passa a linha divisória, coloca para Brian Gil, a colocar junto à linha lateral, agora para Dorothy, recebe Dorothy novamente para Brian Gil, combina novamente com o Dorothy, agora mais para o meio, para Lo Celso, recebe Lo Celso, vira tudo lá para o lado esquerdo, para Ben Davies, não se esqueça que a seguir, vamos ter a entrada, em cena do Santa Clara, bola para trás, vira tudo lá para o lado direito, para o Carter Vickers, Carter Vickers novamente, para Matt Dorothy, mais para o meio, para Lo Celso, virou-se, vira tudo lá para o lado esquerdo, aparece o Seng Nuno, recebe, coloca para Clark, de costas para a baliza, de André Fagan tem de atrasar, para o seu companheiro, retribui o passo, Seng Nuno, vai para a linha de cabeceira, vai confirmando, Fonseca, há falta, pita o arco da partida, eu vi esta, 55 minutos, liga a conferência, capital do móvel, Passos, 1, Tottenham, 0. O mundo das apostas desportivas, espera por ti, com um bónus de 50% até 50€, beta no ponto PT, o jogo começa agora. 1-0, vençou Passos, na capital do móvel, vai valendo o golo de Lucas Silva, prepara-se para bater André Ferreira, bola é alta, vai cair já no meio campo, o contrário, na turma do Tottenham, a bola acaba por abandonar o terreno do jogo, pertence à equipa do Spurs, morte de Londres, é para onde a equipa Passos viaja na próxima semana, bola para trás, recebeu o Ben Davies, tem de atrasar para Golini, ex-Atalanta, dá um pequeno toque para Romero, lá está Romero, argentino, a viajar, o esférico para Ben Davies, lá do lado esquerdo, vai levantar na cabeça, a bola vai junto ao relevado, agora para Clark, recebeu Clark, para o lado direito, corta o túnel, muito atento, falta ainda para o jogador do Spurs, bola para o lado direito, vem para Matt Doherty, aceita o esférico sobre o relevado, adianta para o Lo Celso, atenção, que grande corte, de Lucas Silva, está em todo lado o ojo de Lucas Silva, bola para o lado direito, Fernando Fonseca, tem terreno para Galgar, adianta, e dá um pequeno toque, agora para o Hélder Ferreira, Hélder Ferreira para Flávio Ramos, vai o Passos trocando, muito bem, o Passos vai controlando o Tottenham, o jogo do todo poderoso Tottenham, bola para o lado esquerdo, agora pertence a Sexengenor, tem de fazer marcha atrás, tem de atrasar para Golini, recebeu Golini de primeira, deixa para Romero, recebeu Romero, vai adiantando, nas barbas, tem Danielson, ainda a curtiria para o Lo Celso, atrasa para Carter Vickers, recebe Carter Vickers, coloca junto à linha lateral, para Matt Doherty, Matt Doherty, é colocado para Carter Vickers, recebeu, parte da exterior da volta, adianta agora para Wings, recebeu Wings, camisa 8, vai virar lá para a canhota do ataque, quando está a Sexengenor, e é para lá que o Esferco vai, recebe Sexengenor, atenção, passou o seu avançário, tenta sair sobre, vai para a linha de cabeceira, vai tentar ganhar o quê? Sai dois jogadores da equipa do Passos, vai ao chão, apita o horta partida, não dá lançamento para a equipa do Tottenham. Enfiamento da grande área de André Ferreira, ainda demorado, agora sim, bate já o arremesso para o Lo Celso, tem de atrasar para o Ben Davis, recebeu, viaja o Esferco para os pés de Carter Vickers, no meio campo da equipa do Passos, aperta a malha agora o Tottenham, bola para o lado esquerdo para o Ben Davis, coloca para a Seixengenor na diante para Clark, tira do caminho de Luís Carlos, tem de atrasar para o Wings, Wings agora para o camisa 44, Dan Scarlett combina com Clark, Clark para Carter Vickers, sai na pressão a equipa do Passos, rouba o Danielson, deixa já para o jogador Luís Carlos, Luís Carlos para o Lucas, se dá falta, há falta e não sei se vai ver cartolina amarela, está ali também o jogador Wings a falar com o árbitro da partida, italiano e o inglês, vão trocando ali algumas palavras, está caído o jogador do Passos, Lucas Silva, autor do golo, que dá vantagem à equipa do Passos de Ferreira, nesta conferência liga, uma vantagem que pode ser muito importante para a visita, até ao norte de Londres na próxima semana, ao terreno do Tottenham. Ainda está caído o jogador do Passos de Ferreira, Lucas Silva, está o autor do golo, ex-Felamengo, 23 anos de idade, está em definitivo na equipa passasse. Vai ali também Antunes, defescando-se junto ao seu banco de suplentes, vai internando também Jorge Simão, na condição de Lucas Silva, parece que está tudo ok com o brasileiro, vai-se levantar, e está ali também Nuno Espírito Santo, conversando com o seu adjunto, e ver o que é que pode mudar nesta equipa do Tottenham. Mas olhando também para o banco do Tottenham, não há ali grandes golpes, e eles estiveram quase todos em exercícios de aquecimento, no intervalo, muita gente jovem, trouxe Nuno Espírito Santo até à capital de morro, e para já vai sendo caro, vai vencendo a equipa do Passos por uma bola a zero. Bem falámos de orçamentos, de diferenças de valor do plantel, por aí fora, certo é que o Passos para já vai vencendo esta equipa do Tottenham. E vai entrar o Wilton, aí está Lucas Silva, vai preparar-se para entrar. Aí está o Wilton, quem vai entrar é Matsoi de Jaló. Lucas Silva para estar recuperado, vai entrar Matsoi de Jaló, bola para o lado esquerdo, a ser conduzida para o Wings, tem o apoio de Clark a ter de atravar e a virar tudo aqui para o lado direito para Carter Vickers. Recebeu de primeira, coloca em Los Celso, recolhe para organizar. Agora para o Wings, lá do lado esquerdo perde o apoio, coloca junto à lateral para o Sessengon. Retribuiu, passa novamente para o Wings, camisa 8, bota vermelha, tem de atrasar para Romero, invada o meio campo da equipa do Passos de Ferreira, a ter de atravar, a deixar agora para Ben Davis, 64 internacionalizações pelo País de Galos, bola para o lado novamente para o Wings, Henry Wings, 25 anos, Los Celso, a deixar para Ben Davis. Ben Davis para o Wings, Clark entrou nesta segunda metade na equipa do Tottenham, Romero, argentino, travou sob a pressão de Dan Nielsen, agora vai lá o Luís Carlos, a bola a ser colocada por Ben Davis lá para a frente, mas é Fernando Fonseca, ele que faz a segunda época na equipa do Passos. Bola a rodar agora nos pés do Wings, descobriu o Sessengon, vai flotando para o meio, choca ali com o Brandi, está torto, passam longe da baliza de André Ferreira. Remate de Sessengon, quando vai haver substituição, vai entrar Matoshoi de Jaló, e vai sair Nuno Santos, é troca por troca desta equipa do Passos de Ferreira. Está só Matoshoi de Jaló, camisa 16, e vai sair Nuno Santos, autor do meio-golo desta equipa do Passos. Que grande passe que descobriu Lucas Silva para o golo nesta tarde-noite aqui na capital do Mundo. Entre então, Matoshoi de Jaló, ele que é natural de Missal. Prepara-se para bater André Ferreira, está o ex-guardião do Santa Clara, prepara-se, agora sim, bate longo, cai já no meio-campo contrário, toca a dança. Agora para Matoshoi de Jaló, recebe Matoshoi de Jaló adiante, um bate contra Matt Doherty, a bola acaba por cima. Matoshoi de Jaló, de quem se fala, os Gunners, andam de olho neste momento. Vai ter aqui uma boa oportunidade para se mostrar para terras de sua majestade. Matt Doherty, camisa 2, 29 anos, arremesso para Brian, já está muito apagado nesta segunda parte, este espanhol, que veste as cores do Tottenham, o ex-sevilha. Está arremesso já efetuado, roda para Matt Doherty, bate longo, lá para o lado esquerdo. Seixemann recebeu bem, agora penteou com a cabeça, passa sobre Luís Carlos, atenção agora, o jogador do Tottenham vai ao chão, manda seguir bem o árbitro da partida. Luís Carlos, recebe para Matoshoi de Jaló, impõe de velocidade, travou, tira o adversário, que vai ali ao Celso, mas a bola sobra para Luís Carlos, vira tudo lá para o lado direito, para o Antunes, bate do primeiro, para trás, para o jogador do passo, Fernando Fonseca, agora para o Hélder Ferreira, Hélder Ferreira tem que perder, bem para o Inks, o Inks para Sesseg, não tem de atrasar, novamente para o Inks, para o Inks, para trás, para trás, para o Ben Davis, recebe Ben Davis, adianta, para o jogador do Tottenham, Sesseg no lado esquerdo, é Andoni, senhor da bola, a picar, para Dan Scarlett, sai o corte do Flávio Reyes, vem para Fernando Fonseca, aberta, Fernando Fonseca, à procura de Hélder Ferreira, sai o corte de Ben Davis, toca de cabeça o Clark, a bola sobrará para o central, em diferença, bate longe, apita o outro, é fora de jogo, apontado a Dan Scarlett, produto da formação dos Flávio, poucas oportunidades, esteve neste encontro, estamos com 63 minutos, 1 a 0, vai vencer na equipa, do Passos de Ferreira, ainda demorado, a sair, fora da grande área, André Ferreira, prepara-se para bater, agora sim, bate longo, para o meio-cabro contrário, vai tocar de cabeça, a defensiva dos Spurs, agora sobra para Antunes, recebe Antunes, tem de atrasar tudo, para André Ferreira, recebeu, parte interior da bota, bota branca, de André Ferreira, ele que veste tudo, de azul, para mim, a frente e para lá, do esquerdo, a bola vai alta, já no meio-cabro contrário, para André Nilsson, corta a Imperial Romero, mas cai nos pés de Eustáquio, agora para o Antunes, recebe Antunes, tem de atrasar para o campeão, Marco Baixinho, Marco Baixinho, mais para trás para André Ferreira, recebeu, André Ferreira dá um pequeno toque, descobre lá do lado direito, o Flávio Ramos, recebeu Flávio Ramos, 27 anos, adianta, lá vai Lucas Silva, e velocidade, a bola pata no relevado, o mote morre nas mãos de goleiro, igualmente a deixar já para Carter Vickers, agora para Dorothy, agora aqui mais para trás para Carter Vickers, recebe, vira tudo lá para a nossa esquerda, para Ben Davis, 33, a flor do relevado para Brian Gil, tocar de primeira para trás, para o Wings, rouba a bola, vem para o Passos da Ferreira, já vamos carimbar, Macho Angeló, descobre lá do lado direito, o Eldra Ferreira, levanta a cabeça, vai cruzamento, Carter Vickers, a cortar limpa, o meio campo da equipa do Spurs, sobra para o Dan Scarlett, a sobrar agora para o Brian Gil, quando estamos com 65 minutos, na segunda parte, Passos 1, Tottenham 0. David Mark, compra aqui e em segurança, robôs corta-relva da marca Gardena, uscovar na backlog, com assistência técnica autorizada, tudo para jardim, mas não é tudo, na David Mark, vendemos e revendemos, material elétrico em geral, material de vigilância, alarmes, ferramentas para jardins, sistemas de regra, carregadores para carros elétricos, David Mark, estamos na rua Nicolau Coelho, edifício Santa Quitéria, Felgueras, ou em davidmark.com, David Mark, número 1, em venda de robôs corta-relva em Portugal. Noite na capital do Móvel, o Passos vai vencendo por 1 bola a 0, o golo de Lucas Silva, estamos com 66, e é livre para a equipa do Spurs, Lo Celso, e também com o Wings, junta a bola, agora afasta-se Lo Celso, e vamos lá ver se não vai haver substituição, para a equipa do Tottenham. Wings vai olhando para a posição dos seus colegas, à entrada da grande área de André Ferreira. André Ferreira que vai dando instruções também à sua equipa. Wings, Harry Wings, olhou pela última vez, levanta o braço, prepara-se, bola tensa, corta de cabeça, o obstáculo, sobra novamente para o Wings, agora é Matt Schoen, já lá a colocar a cabeça no esferco, sobra para Sessé, atrás é para Clark, lá vai Clark, vai ao chão, vai, levanta-se, toca curtinho para Brian Gilles, retribui novamente para Clark, Clark tem de atrasar, para o Ben Davis, Ben Davis agora vai ao chão, no caso foi Clark, vai ao chão, a falta pertence a Luís Carlos. Está a 37 jogos, 3 golos, 4 assistentes, foram estes os números de Luís Carlos na época passada. livre para ser efetuado, lá do esquerdo, por onde desce a equipa do Tottenham, movimentação à entrada da grande área de André Ferreira, livre para a equipa do Spurs, que perde em passos da Ferreira, por uma bola a zero, bateu o segundo, poste, professora para André Ferreira, ele foi lá ao primeiro andar, encaixou a redondir. E vamos vendo se há movimentações dentro dos bancos, atrás da baliza de Golini, ninguém a efetuar exercícios de aquecimento, nem na lateral, já na equipa do Passos, estão ali 3 unidades, Wilton, João Pedro, e parece-me ser Delgado. Vamos lá ver o que é que sai do banco de Jorge Simão. Bola lá para o lado direito para Hélder Ferreira, a ter de atrasar para Fernando Fonseca, recebe o Fernando Fonseca a virar sobre o Clark, a bola acaba por sair e pertence à equipa do Tottenham. Reveça o lado esquerdo para Sensen não a efetuar. Começo já efetuado, deixa para Ben Davis, adianta curtinho para Wings, Henry Wings, travou, pressão de Macho e de Aló, bola sobra para Lo Celso, recebe o Argentino, vai fletando agora em cara ao obstáculo, tem de colocar aqui para o lado direito, para Carter Vickers, agora para Dorothy, travou, pressão é de Danilson, nada fez, a Lucas Silva no meio, e também Macho e de Aló, muito bem a posição do Passos, vai vencer por uma bola a zero, Ben Davis é fletido lá para lá, canhota do ataque, tem o apoio da Sensen não, que grande a corte de Hélder Ferreira, pitou o ar da partida, diz que há falta. É falta de Hélder Ferreira sobre o adversário, mais apreensivo, Nuno Espírito Santo, que vai chamar Wings, para dar instruções. Bola para Carter Vickers, recebe Carter Vickers, tem de atrasar para Romero, recebe o Argentino, coloca para o norte-americano Carter Vickers, recebeu, agora para o lado direito, para Matt Dorothy, 29 anos, vai fletindo, coloca para o Miolo, recebe Lo Celso, tem de atrasar para os pés de Harry Wings, adianta, era desmarcação de Dan Scarlett, mas atento, encaixou o esfera com o André Ferreira. Guardando Passos, a bola a pertencer ao Passos de Ferreira, Hélder Ferreira agora sim, deixa o esfera com o combateu sobre o relevado, bate longe para Dan Wilson, subiu para o primeiro andar, rouba a redondinha, vem para Romero, Romero lá para o lado esquerdo, para o Ben Davies, camisa 33, travou, pressão da Macho Angeló, marcha atrás, entrega para Golini, há muito tempo que não tocava na bola, Golini agora lá para o lado esquerdo, para Ben Davies, travou, retribui o passo novamente para o italiano, que veste de laranja, esta tarde-noite, aqui em Passos de Ferreira, a bater longa, a bola vai cair já no meio-campo contrário, vai controlando o Fernando Fonseca, vai e que não vai ali o André Ferreira, está a domínio senhor, o Fernando Fonseca da bola, bate contra o adversário, só ainda para a Hélder Ferreira, André Ferreira vai ali na raça com o Fernando Fonseca de Norte, roubou a bola, tenta sair Luís Carlos, quando estamos com 70, em Passos de Ferreira, Passos 1, Tottenham 0. O emocionante mundo das apostas desportivas, espera por ti, com live streaming, apostas grátis, e as melhores odds. Betano.tt, o jogo começa agora. vem aí Delgado, e também Wilton, e vai sair quem? Na equipa do Passos de Ferreira, vai sair Lucas Silva, e vamos ver quem é a outra unidade que vai sair na equipa Pacense. Será que é Hélder Ferreira? Exatamente, Hélder Ferreira, e Lucas Silva, autor do golo Pacense, vai entrar Delgado, e vai entrar também Wilton, o brasileiro, a entrar na equipa do Passos de Ferreira. Dupla substituição, operada por Jorge Simão, a trocar de extremos da equipa Pacense. Vai vencendo por uma bola a zero, e os minutos vão passando aqui na capital móvel, poderá ser um resultado histórico para a equipa do Passos. Luís Carlos, Luís Carlos para trás para Marco Baixinho, recebeu Marco Baixinho, ataca ao meio campo contrário, coloca aqui junto à linha lateral, para Antunes, vai balando sobre a pressão de Clarke, tem de atrasar novamente para Marco Baixinho, o capitão a colocar mais para meio para ele, está aqui novamente para Marco Baixinho, recebeu Marco Baixinho, ele tem formação na equipa do Sporting Clube de Portugal, e também no Benfica, 32 anos de idade, a colocar agora para Flávio Ramos, 27, deixa para Eustáquio, recebe Eustáquio, vem atrás para recesionar a bola, deixa com para Antunes, lado esquerdo, adianta para o Wilton, é a primeira vez que toca na bola, deixa para trás para Eustáquio, recebe Eustáquio, camisa 46 internacional pelo Canadá, esteve na Gold Cup, a colocar agora para Flávio Ramos, a picar, mata no peito, o macho de Jaló, pressão de dois jogadores, rouba a bola, vai lá o delegado dar uma ajuda, mas sobra para Brian Gil, lado esquerdo, lá vem em grande velocidade, o espanhol a tocar para o meio, recebeu o jogador do Eustáquio, vai ao chão, o jogador passa, rouba o Eustáquio, coloca para o Wilton, recebeu o Wilton, agora para Danielson, lá vem com uma flecha aqui para o lado esquerdo, encara o jogador que errou, no caso, mete o Norwood, que tem de atrasar para Eustáquio, Eustáquio agora para o macho de Jaló, recebeu, sem o corte do jogador do Eustáquio, e agora, mais um grande corte do Eustáquio, Eustáquio para Flávio Ramos, macho de Jaló, travou o macho de Jaló, virou-se para o lado esquerdo, agora para o Eustáquio, Eustáquio descobreu, turnos cruzamento, muito mal, a bola sai pela cabeceira, é pontapé de baliza, mas gostaram do esforço, os adeptos e sócios da equipa passem-se. Bola para Matthew Doherty, adianta para Lo Celso, recebeu Lo Celso, vai bailando sobre Eustáquio, descobre o Carter Vickers, lado esquerdo, agora para Ben Davis, junto à lateral, coloca para Brian Gale, a bola vai ao chão, a pita a outra partida. Gosto muito deste Brian Gale, mas muito apagado, nesta partida. Agora cartolina amarela, para o jogador do Passos de Ferreira, Delgado. O chileiro a ver cartão amarelo na partida, está interrompida, toca Brian Gale, Brian Gale para Wicks, Wicks para Lo Celso, retribuiu o passe novamente para o jogador do Tottenham. Agora para Lo Celso, Lo Celso para Dan Scarlett, a colocar junto pela linha lateral do lado direito, tenta Clark, mas não consegue ter linha de passe, tem de adrecer agora para Romero, recebeu Romero, virá lá para a esquerda, para Carter Vickers, recebeu o norte-americano, adianta para Sissén Nol, tem de atrasar para Wicks, Wicks agora para Dorothy, recebe Dorothy, pisa o esférico, vira tudo lá para a canhota, ainda na defensiva do Spurs, para Carter Vickers, adianta para Wicks, Wicks tem de atrasar novamente para o Romero, recebe o argentino, dá um pequeno toque para Lo Celso, pede apoio, como surge, vem para Dorothy, lado direito e sai-lhe ao caminho, o jogador do Passos rouba a bola, mas ainda pertence ao Spurs. A começo da linha lateral, junto ao banco de Jorge Simão, Dorothy, 29 anos de idade, ex-Woverhampton, adiantar agora para Dan Scarlett, midinho, 17 anos a menos, vai ao chão, a pita o arca partida, é lançamento para a equipe do Passos. lançamento do lado esquerdo, para ser efetuado por Antunes. Reveço para Antunes, efetuar lado esquerdo da defensiva do Passos, à procura de Danielson, recebeu, emjeito de bicicleta, deixa para Macho Angeló, agora para Delgado, recebeu Delgado, Delgado agora mexe para o meio, para o estádio, recebe o estádio, vai tendo de atrasar para o Luís Carlos, vai rupeando sobre Scarlett, a colocar para o lado esquerdo, para o Marco Baixinho, recebeu a parte deste abeldo da lata, adianta, onde estamos com 75, em Passos do Ferreira, Passos 1, Tottenham 0. A saúde é o que mais importa, garanta a melhor proteção. Farme apresenta, máscara antiviral, a nova tecnologia com proteção máxima, repelenta boticulores, imedulara, leve, confortável, respirável, e ainda testada, com declaração de conformidade. A máscara antiviral da Farme, é um acessório de moda e design, com inúmeros modelos à sua escolha. Adquira já a sua embalagem com 3 exemplares. À venda e nas farmácias, balcões do CTT, e na loja online, farme.pt. Não se esqueça, a saúde é o que mais importa. E antes de seguirmos novamente até Passos de Ferreira, vamos dar um salto até Benoço de Soros, onde o Botavares já temos 11 iniciais, para o Santa Clara, partizado do Belo Cravo. É verdade, aqui nos Açores, a equipa de Daniel Ramos, o Santa Clara, irá ter na baliza Ricardo Fernandes, na defesa, à direita, Rafael Ramos, à esquerda, Mansour, a dupla de centrais, será constituída por Kennedy Buateng, e também, Miquel Villanueva, no meio campo, trio, constituído por Anderson Carvalho, Lincoln, e da Massa Maurita, no ataque, jogará Carlos Júnior, à direita, Jean-Patrick, à esquerda, e na frente, o ponto de lança, Rui Costa. Já do lado do Partizan, equipa orientada por Alexander Stojanovic, terá na baliza, Alexander Popovic, à direita, Alexander Milikovic, Sinisa, Stikanin, e Igor Vujacic, no centro, e à esquerda, Slobodan Urozovic, no meio campo, Milos Jojic, e Alexander Shekic, à frente deles, Bibras Nat, com este meio campo, do 4-2-3-1 da equipa sérvia, e depois, na frente, Filipe Olender, à esquerda, Lazar Markovic, à direita, e na frente, o cabo-verdiano, Ricardo Gomes. É este, o 11 inicial da equipa do Partizan, daqui a sensibilmente, meia hora dará início, a partida da play-off, da Conferência Liga, entre o Santa Clara, e o Partizan de Belgrado. A partida é essa, que vamos acompanhar com o relato, na primeira rádio de Esporte, com o relato de Hugo Tavaara, pela Jabna, prosseguimos no Passos de Ferreira, um Tottenham 0, com o relato de Vítor Tomei. Vão mexer os Spurs, esta noite, aqui em Passos de Ferreira. Vai-me aí, um jogador, para a equipa londrina. Para já, o esfero que vai rodando, o nome é o campo da equipa Pacense, Brian Gil, sai no corte, o destaque, ainda recupera o espanhol, a colocar aqui para o lado direito, para Dorothy, adianta para Clark, Clark para Brian Gil, vai bailando, puxa para a direita, agora para o lado esquerdo, descobre lá da canhota, o sensei no nome, sai-lhe ao caminho, Fernando Fonseca, ainda leva para a melhor, o jogador de Londres, corta Eustáquio, colocou em Delgado, lá vem Delgado, com uma flecha, atenção, olha o Daniels, pode fechar, ainda Delgado, tem de atrasar, tem de travar, a colocar para Fernando Fonseca, atrasou no mesmo corredor, e esta vira tudo aqui para o lado esquerdo, para o Marco Baixinho, recebeu agora o Marco Baixinho, a colocar para os pés de Antunes, adianta para o Wilton, retribuiuia o passo novamente para Antunes, toca ali o Clark, a bola acaba por sair, e pertence à equipa do Passos. Quando vai haver substituição na equipa do Spurs, já está ali dado o papelzinho ao quarto árbitro, daqui a pouco é o que lhe vamos trazer, Antunes a ter de atrasar para o Marco Baixinho, recebe com uma bota com a outra, adianta lá para a frente do ataque, à procura de Daniel Sanjún, vai chegar primeiro Romero, tem de atrasar para Golini, camisa 22, a deixar agora para Ben Davies, lá do lado esquerdo da defensiva do Spurs, adianta à procura, soma ao primeiro antar, corta de cabeça imperial Flávio Ramos, sobrar ainda para o Ben Davies, tenta colocar, tenta deixar nos pés de César Gnome, adianta para Brangelo, retribuiu o passo novamente para César Gnome, atrasa para Carter Vickers, Carter Vickers agora mais para o meio para o Winx, recebeu Henry Winks, a deixar agora para Dorothy, recebeu Dorothy, vai pedindo o apoio, que não surge, não tem linha de passe, treva ou não gosta, coloca junto à lateral para o Clark, de primeira para o Winx, o Winx para trás para Romero, recebe Romero, manda a sua equipa subir lá na canhota do ataque, tem de colocar curtinho agora para o Carter Vickers, adiantou, vai em grande velocidade o Ben Davies, vai sair o Fernando Fonseca, protege a bola, pertence aqui no Passos. Vamos para 1 minuto 80, o Passos está à frente do marcador, arremesso para Fernando Fonseca, e está doado. Em ferimento da sua grande área, vão passando os minutos, aqui em Passos de Ferreira, vem aí Bennett, camisa 56 Bennett, vamos ver quem vai se substituir, na equipa dos Spurs, quando estamos com 80 minutos, na capital do móvel, Passos 1, Tottenham 0. O mundo das apostas desportivas, espera por ti, com um bónus de 50% até 50 euros, beta no Ponto PT, o jogo começa agora. A substituição na equipa dos Spurs, vai sair Céssé Gnón, e vai entrar Bennett. Está a substituição já operada, por Nuno Espírito Santo, ele que veio para o Tottenham, tem a difícil missão, de substituir José Mourinho, e num clube que é muito exigente, tem uma massa associativa, muito exigente, esta do Tottenham, ele que fez um belíssimo trabalho, muitas temporadas no over-up, e agora, partida interrompida, o árbitro a considerar que houve falta, de Wilton, aqui no lado direito, está aqui do Romero, vai ser, mete Dorothy para bater, tem pressa, a deixar para Los Celso, recebe Los Celso, lá vai ali, a dar um pequeno toque, agora para o lado esquerdo, a esquerda para Carter Vickers, aviante já para o Harry Wings, a receber Los Celso, recebe Los Celso, vai olhando para o meio-cabo contrário, coloca para os pés de Dan Scarlett, vai brilhando-se com os jogadores do Passos de Ferreira, ainda a receber o menino com 17 anos, recebeu, mas perdeu, para o Wilton, deixa agora para o Danielson Jr., aí é com uma flecha, perdeu agora para Bennett, Bennett para o meio, para o Wings, aparece ali ao caminho o Delgado, atenção que já tem cartolina amarela, lá a falta, falta de Delgado, apita o arco da partida, rola a bola lá nos pés de Ben Davis, lado esquerdo, coloca junto à linha lateral para Scarlett, vai encarar o Fonseca, a fletir mais para trás, tem de atrasar para os pés do camisa 8, Henry Wings, a viajar para o lado esquerdo agora, para o lado direito, para Los Celso, Brian Gilles, a colocar nos pés de Ben Davis, recebe Ben Davis agora, para colar que enfiamento, já na grande área de André Ferreira, a travar, a sobrar ainda para Ben Davis, cai sobre o Fernando Fonseca, sai e é lançamento para o passos. Vamos estando, minuto 82, estamos a queimar os últimos cartuchos, na Liga Conferência, na capital do Mova, lembro que a seguir, temos o Santa Clara, que vai jogar como partizan de Belgrado, arreveço para ser efetuado por Fernando Fonseca, o Angel Vicente ganha balanço, a bola longa, toca de cabeça de Delgado, vem para Macho Angeló, perdeu no caso para Bennett, recebe a Bennett, grande corte de Eustáquio, sobre para Daniel Sanjúnior, atenção, foi o toque de Romero, ainda vem o passos da Quirina, canhota do ataque para o Antunes, a cruzar, era para Delgado, e torta, Carter Vickers, ainda em brilha, seu jogador do passos, a bola ficou presa, a pita, a pita, a pita e é a falta, estava demorado, a bola prendeu ali em Carter Vickers, e está ali, parece-me que a pedir Wings, urgência para pedir assistência, porque não ficou bem, o central da equipa do Tottenham, eu explico, a bola ficou ali presa, entre os pés de Carter Vickers, houve ali jogadores a tentar ficar com a mesma, a bola prendeu, o árbitro demorou a apitar, agora apitou, e atenção a este livro, é frontal à baliza de Dolini, a poucos passos da entrada da grande área, e ainda demorado, vai ou não vai, e que estão ali os jogadores do Tottenham, a pedir a entrada da equipa médica, para assistir Carter Vickers, mas ele já está de pé, o árbitro da partida, vai ali também, marcando a posição, onde a bola tem de partir, é mais à frente, nem atrás, é naquele sítio, onde o árbitro, o sinalou. Mas Vitor Pomei, o jogador acabou por se demonstrar muito queixoso, mas não parece, até porque a tentativa do jogador da equipa do Tottenham, foi mesmo prender a bola, para evitar o ataque do Passos de Ferreira, e o remato à baliza, seria naquela posição, muito perigoso, para a baliza da equipa. É verdade, mas estava ali o Wings, a pedir com insistência, a entrada da equipa médica, vamos a este livro, a Antunes, vai ali falando com o Eustáquio, com o Luís Carlos, os mates olhos, já lotam, mas está ali nas amaliações, formada a barreira, em tons de branco, e azul escuro, vamos lá ver, atenção, que é muito, muito perigoso, este livro, frontal à baliza, de Goliini, poucos metros, da entrada da grande área, parece-me ser Antunes, o que bate muito bem, internacional português, Antunes, vai olhando, o árbitro da partida, ainda não deu-se em adelante, que agora sim, vai olhando, lá está, Antunes, prepara-se, bateu, contra a barreira, se passa, não sei não, ainda no delegado, a bola sobrará para o chileno, cruzamento, e vai ganhar, não ganha nada, porque a bola pertence, a Goliini, estamos nos últimos cinco, nos últimos cinco, aqui na capital do móvel, liga a conferência, o Passos vence, uma bola a zero, o Tottenham, corta de cabeça, Fernando Fonseca, envia para fora, lançamento para a equipa do Tottenham, Ben Davies, a deixar para Carter Vickers, a deixar agora para Lo Celso, recebeu Lo Celso, virou, vai encarar ali o Danielson, a dar um pequeno toque para Romero, Romero junto à linha lateral, para o Dono, e recebe, Dorothy tem de atrasar para o Romero, passa a linha divisória, lá do direito, por onde desce o Spurs para o track, vem para o Brian Gil, a bola acaba por sair, e pertence à equipa do Passos, e acordam as bancadas na capital do móvel, estamos nos últimos cinco, e ouçam bem, Passos, um, Tottenham, zero, quem diria, no início da partida, que o Passos estaria na frente, aos 85 minutos de encontro, está nervoso, está ali o Nuno Espírito Santo, a dar instruções, vai muito satisfeito, naturalmente, no regresso a terras de sua majestade, vai para já, o Passos vencendo por uma bola a zero, lembro que na próxima semana, transmite a gola fiel, desde o norte de Londres, o Tottenham Passos de frente, o Nuno Espírito Passos, guarda esta preciosa vantagem, e vai com golos de vantagem, até Londres, substituição na equipa do Tottenham, Pascos vai entrar, e vai sair, Carter Vickers, aí está, Carter Vickers a sair mesmo, e vinha a mancar, está há 23 anos, Carter Vickers, formação dos Spurs, a sair, e a entrada do jogador, camisa 18, na turma do Tottenham, no caso 48, entrou, bola para Brian Gilles, atrasou para Romero, deixar agora para Davis, Davis tem o apoio, lá do lado esquerdo, tem de deixar curtinho para Wings, recebeu Wings, mudar, agora para o lado esquerdo, para Matt Donaty, adiantar para Clark, retribui o passe novamente, para Matt Donaty, Matt Donaty passou para o lado esquerdo, e veio aqui, passei para o lado direito, até saber para lá que a bola vai, mas com muita força, sai pela cabeceira, vai ser pontapé de baliza, para a equipa do Passos, vai ser pontapé de baliza, e vai haver substituição, a saída, de Darylson, e vai entrar João Pedro, saída de Darylson, correu muito, deu muito trabalho, à defensiva do Spurs, no ataque, a defender, Darylson trabalhou muito, esta tarde ou noite, a dar lugar agora, a João Pedro, para refrescar, lembro que, o Passos, tem jogo, para escalar o máximo, do nosso futebol, já na próxima segunda-feira, se gostou e eu, pontapé de baliza, já efetuado por André Ferreira, sobe o Bennett, corta de cabeça, agora marca o baixinho, marca o baixinho, a colocar, Bennett recolhe, deixa para Lo Celso, Lo Celso tem de atrasar para Romero, Romero a deixar mais para o miolo, para Ben Davies, adianta para Brian Gill, a colocar agora nos pés, de Matt Doherty, 29 anos, a virar tudo lá, para o lado direito, a tocar o jogador do Spurs, bem, a flotir para o meio, atenção, corta, marca o baixinho, a experiência, sobra para o estádio, agora para João Pedro, vai guardando a bola, tocou, por lado, vai pelo outro, lá vai na velocidade, vai também o jogador do Spurs, Romero, mas o lançamento deve ser do Passos, e gostam dos adeptos, o dera, 1-0, Passos vai vencendo o Tottenham, lado esquerdo, Antunes para o lançamento, está Antunes, esqueceu-se da bola, e vai pertencer o lançamento, aqui no Passos, camisa 5, Antunes, campeão no Sporting Club de Portugal, natural, no fremundo, deixa para Luís Carlos, também lá passou Luís Carlos, no fremundo, adianta para o Marco Baixinho, para João Pedro, sobra para o Aloncelso, bola é alta, corta agora João Pedro, sobra para o Luís Carlos, vai ao chão, mas ainda roubou a bola para o Matossoi de Jaló, vai ao chão também, apita o arco, porque há falta, sim, senhora de Brian Gil, cortou ali o lance, e viu a cartoleira barata, é que o Matossoi de Jaló já ia como uma flecha, e agora Palmas, vindas das bancadas, no ambiente da capital do móvel, Passos da Ferreira, vence por uma bola a zero, e estamos a 15 segundos dos 90, o Passos vence na Liga Conferência, por uma bola a zero, obrigado pela companhia, obrigado pela preferência, está com a Gula FM, a primeira rádio de esporte, e vai Eustáquio Barbadeira, é livre à entrada do meio campo, naturalmente que agora o Passos tem tempo, e vamos jogar 5, temos mais 5 minutos de compensação nesta partida, e depois também nos vamos centrar, no Santa Clara Partizan, Eustáquio, a bater curtinho para Luís Carlos, Luís Carlos lá para o lado direito, para Fernando Fonseca, olha o Travolta, e o adversário da frente, que era claro que ainda vai segurando, vai guardando a redondinha, vai ganhando segundos, agora vale tudo, a tocar, bate contra o adversário, mas não bate não, porque é pontapé de lisa para o Spurs, do Norte do Lundo, o Tottenham, lá está Golini, o italiano a ganhar balanço, vai olhar, bateu longo, já para o meio campo contrário, sobe, marca baixinho, corta, o Hilton bem, que não tem de cabeça, deixa para Matos Angeló, mas ajeitou para João Pedro, travou, tira o adversário da frente, que é o Wings, puxa aqui para lá a calhota, tem o apoio do Wilton, bate contra o adversário, vai sair, sai sim senhor, é lançamento, para a equipa do Passos, já estamos em tempo de compensação, aqui na capital do mundo, Antunes para efetuar, arremesso, já efetuado para Delgado, fica com o esférico chileno, puxa para, mas o árbitro vai dizer que, há fé, falta contrária, bola, ia já para os pés de Delgado, e é Golini que se prepara para bater, está Golini, olhou, bateu longo, já para o meio campo contrário, vai subir, marca baixinho, cortou de cabeça, sobra ali para o Delgado, mata no peito o João Pedro, assenta sobre o relevado, tira o adversário da frente, está ali a meio a cair, ainda soltou aqui para o Wilton, recebeu o brasileiro, vai com uma flecha, reflete agora para o meio, a tentar ganhar, coloca para Machado, já lá vai ao chão, manda seguir o árbitro da partida, sobra ainda para o Wings, recebeu o Wings, vira lá para o lado esquerdo, para Clark, lá está Clark, vai e vai vir no meio campo contrário, lá na canhota do ataque, tem o apoio de Brian Gil, que passa mal feito de Clark, e ficam os dois dedos que, Clark e Brian Gil, um ficou colado ao relevado, o outro tocou muito curto, é lançamento para a equipa do Passos, lançamento para Fernando Fonseca, efetuado, Fernando Fonseca para o lançamento, lá do direito a bola, vai já cair no meio campo contrário, toca de cabeça, mete o Dority, recebe o Wings, a tocar curtinho para o Los Celso, agora para Brian Gil, Brian Gil coloca junto à lateral para Clark, recebe Clark, bota vermelho, descobre novamente o espanhol, junto à linha final, cruzamento, toca Antunes, sobre o adversário que tinha nas costas, e a bola vai sair pela linha de braço, o árbitro a dizer, que há ali uma falta, há uma falta sobre Antunes, partida interrompida, e o Líber pertence à equipa do Passos, e mais uns segundinhos, e os adeptos, naturalmente esses, estão satisfeitos, ouçam, o que entra pelos microfones da Goal FM, Passos 1, o Tottenham 0. Naturalmente que o festejo, vão festejar, é um resultado histórico para o Passos da Ferreira, uma bola a zero, mas ainda não terminou, Antunes bate longe, a bola sobe, e vem direitinho para as mãos de Gollini, recebeu o italiano, deixa a bola rodar sob o relevado, vai dar ali os pequenos passos, toca, a gente não vai para o meio, contra o contrário, corta de cabeça, toca, o Dan Scarlett, sobra para o Brian Gilles, tocar, mas a bola a sair das quatro linhas, e pertence, esta aqui, desculpem, era para o Passos, mas o árbitro deu para a equipa do Tottenham, estamos a queimar nos últimos cartuchos, o Passos vence por uma bola a zero, arremesso já efetuado, rola a bola nos pés de Davis, Davis, Ben Davis, recebeu, olhou, tocou para o interior da gambiar, corta, marca baixinho, levanta da bandeira, fora do jogo, fora do jogo, apontado ao mínimo, de 17 anos, Dan Scarlett, o que se viu nesta partida, e vai ser livre, rola calmamente, lentamente, vai descendo até aos pés, do guardião André Ferreira, todo o tempo do mundo, transmite a gola, afiado, obrigado pela preferência, está em delírio, está no caminho do móvel, vai bater a André Ferreira, longe, aqui para o lado de esquerdo, João Pedro Penteia, o esférico de cabeça, sobra para o Wilton, vai ali com o Romero, leva a melhor ao argentino, coloca agora já para o Los Celso, tenta passar sobre o destaque, o passo do Los Celso, deixa para o meio, para o Wings, também aparece ali o delegado, e a pintura está perdida, a dizer que há falta, sobre o jogador do Spurs, tem pressa agora, a turma da Nuno Espírito Santo, o Wings, a colocar lá para o lado de esquerdo, para o Clark, recebeu Clark, a flatira agora para o meio, sai ao caminho, o Luís Carlos, muito bem defensivamente, o Passos desta tarde à noite, acabou, acabou, e ouçam, em direto do Passos da Ferreira, é o final do encontro, na capital do móvel, o Passos, venceu todo o poderoso Tottenham, não há diferença de orçamentos, nem valor de mercado, o Passos vai com a vantagem, até ao norte de Londres, Passos, um, Tottenham, zero. E seguimos rapidamente, para menos e mais, para seguirmos depois, até os Açores, Vítor Tomei, nesta vitória da equipa do Passos. Eu vou dar no global, nota mais para a entrega, do Passos de Ferreira, tanto, principalmente, a defender, e a atacar. Uma interajuda, muito grande, entre os jogadores, da equipa do Passos de Ferreira, e que valeu, nesta vantagem, um passe da morte, de Nuno Santos, a isolar Lucas Silva, que na cara com o Golini, bateu o italiano, sem dó nem piedade. O menos, sem sombra de dúvida, esta equipa do Tottenham, veio aqui, com uma segunda linha, mas mesmo assim, com jogadores, como Ben Davies, Matt Doherty, Los Celso. Bem, jogadores, não faltam, Golini, o guarda-redes desta equipa, e perdeu na capital do móvel, e pouco se viu deste Tottenham. Não me lembro assim, de um lance muito perigoso, junto de André Ferreira. Certo, para a semana, a equipa Pacense, leva a vantagem de um golo, na bagagem, que pode ser muito importante, e quem sabe, seguir para a fase de grupos, desta Conferência League, e temos mais jogos, como estes, aqui no estádio Capital do Móvel. Se pudimos, porque já a seguir, vá a mais Liga Conferência, aqui, na sua Gol FM, estamos indo de todo lado, vamos acompanhar o Santa Clara, Partizá, um abraço para ti, que vais fazer o relato, aqui na Gol FM, são as pedidas da Capital do Móvel, para a história, mas que grande história, fica este Passos de Ferreira, 1, Tottenham, 0. E assim, está fechado o pé no 10 do estádio, Capital do Móvel, com vitória, abnestórica, para a equipa do Passos de Ferreira, por uma bola 0, diante do Tottenham, o menos dado adquirido, é que a turma dos castores, se vai deslocar até Londres, com esta vantagem, diante da formação, do Tottenham, partida entre Passos de Ferreira, e Tottenham, que contou com o relato, de Vítor Xabnatomeiro. Já daqui a poucos instantes, mudemos do norte do país, até ao arquipélago dos Assotes, para acompanharem São Miguel, o Santa Clara partiza, também outro jogo correspondente, às contas da primeira mão, do playoff de acesso, à base de grupos da Conferência Leca. A saúde é o que mais importa, garanta a melhor proteção, Farme apresenta, máscara antiviral, a nova tecnologia, com proteção máxima, repelente a botículas, inodora, leve, confortável, respirável, e ainda testada, com declaração de conformidade. A máscara antiviral da Farme, ainda um acessório de moda e design, com inúmeros modelos à sua escolha. Adquira já a sua embalagem, com três exemplares. À venda, nas farmácias, balcões do CTT, e na loja online, Farme.pt. Não se esqueça, a saúde é o que mais importa. E seguimos de imediato, até de nós, os Açores, até porque estamos a cinco minutos do início dessa partida, que põe frente a frente Santa Clara e na partida de Belgrado, a equipa surreana, que nas contas da pré-eliminatória desta Conferência League, acabou putos eliminados, a formação do Olimpíada Leandriana, e agora pela frente terá na formação do Partida, é precisamente até nos Açores que rumemos de imediato numa partida, que vai contar com o relato de Hugo Tava. Aqui nos Açores, partida a contar para o play-off de acesso à fase de grupos da nova Liga Conferência da UEFA, uma competição que foi criada esta temporada para permitir a clubes como este, como o Passos de Ferreira, que acaba de fazer história com esta vitória frente ao Tottenham, e também clubes como este Santa Clara possam disputar também competições europeias, possam também ter o cheirinho de uma competição internacional, e possam representar o futebol português da forma que o têm feito também. Até agora, com boas ambições de chegar a uma fase de grupos que seria extraordinária para o futebol luso. A equipa do Santa Clara irá afrontar hoje aqui um histórico do futebol europeu, a equipa do Partizan de Belgrado, o clube de Sérvio que já esteve habituado, já está habituado a grandes competições, já foi presença assídua na Liga dos Campeões, também na Liga Europa e restantes competições europeias, chegou inclusivamente a uma final da Taça dos Campeões Europeus no ano longínquo de 1966, uma final perdida para o Real Madrid por duas bolas a uma, depois de terem eliminado, por exemplo, o gigante Manchester United nas meias-finais, portanto, vemos que é aqui um clube de alto gabarito na Europa com um histórico que joga a seu favor frente a uma equipa do Santa Clara quase totalmente inexperiente, mas que tem argumentos para discutir esta eliminatória. O Santa Clara que tem feito aqui uma história bonita na Conferência de Liga esta temporada, já eliminou a formação macegónia do Scoopy na segunda pré-eliminatória, eliminou também o Olympia Ljubljana na terceira, até agora não sofreu golos, é importante ressalvar que não houve golos fritos até agora para a formação de Daniel Ramos nesta competição, e portanto tem um registro limpo à entrada para este play-off, onde terão um desafio visivelmente superior àquele que tiveram nas duas eliminatórias anteriores, esta é a equipa do Partizan que esta temporada venceu todos os jogos realizados até agora na Liga Sérvia, eliminou também na terceira pré-eliminatória desta Conferência de Liga os eslovacos do TAC por 3 a 0 no agregado, portanto 1 a 0 dentro de casa e depois 2 a 0 na Eslováquia, eliminou também depois o Sochi da Rússia nas grandes penalidades, empatou a uma bola fora de casa e depois 2 a 2 em sua casa com 4 a 2 nas grandes penalidades a dar a passagem a este play-off e portanto a equipa do Partizan parte à partida como favorita no confronto aqui com este Santa Clara de Daniel Ramos, uma equipa com um histórico diferente, já com outro estatuto, tem 27 campeonatos conquistados, portanto 17 ainda na antiga Jugoslávia e 10 já na Sérvia e está em grande forma esta temporada, só soma vitórias no Campeonato Sérvio até agora, está no segundo lugar um ponto do líder mas com um jogo a menos visto que conseguiu adiar o jogo desta semana, o jogo que tinha para o Campeonato Sérvio neste fim de semana conseguiu ser adiado, era uma partida frente ao Metalak, a equipa do Partizan perdiu o adiamento da partida e ao contrário do que aconteceu aqui em Portugal com a situação do Santa Clara a pedir o adiamento do jogo ao Moreirense e esse adiamento a ser recusado da equipa de Moreira de Cónugos, lá na Sérvia as coisas foram diferentes e a equipa que hoje defronta os açorianos está fresca para este jogo, para esta eliminatória, vemos ali no relevado os dois capitães de equipa a fazer a moeda ao ar junto do árbitro, o árbitro que é dos Países Baixos, chama-se Serdar Gozubuyuk, tem 35 anos e é internacional já desde 2012, foi aliás o mais novo árbitro holandês de sempre a tornar-se internacional, ele que será auxiliado por Jast van Züelen e Johan Balder e terá como quarto árbitro Euron Manchot, portanto, uma equipa de arbitragem totalmente dos Países Baixos que irá estar responsável por esta partida da primeira mão do play-off da Conference League. A equipa do Partizan, vemos ali no relevado que tem já alguns jogadores conhecidos dos adeptos portugueses, falo logo do capitão Lazar Markovic, se bem nos lembramos que representou o Benfica há algumas temporadas atrás, passou também depois por empréstimos sem grandes resultados pelo Sporting, portanto, o rival da segunda circular, ele que saiu muito novo da Sérvia para o Benfica, fez uma grande temporada e depois ensinou pelo Liverpool da Inglaterra, aí não teve tanto sucesso e teve que ser emprestado sucessivamente, passou por Fenerbahçe, Sporting, como tinha dito anteriormente, mas Hull City e também Anderler que está agora aqui em grande forma de volta ao seu clube de origem e com a braçadeira de capitão numa altura em que está quase tudo pronto para o início da partida. Olha para o relógio, o árbitro Serdar Gozu-Buyuk, mil adeptos esperados aqui no estádio de São Miguel em Ponta Delgada, apita o árbitro, começa a partida do play-off da Conference League, Santa Clara Partizan. O emocionante mundo das apostas desportivas espera por ti, com live streaming, apostas grátis e as melhores odds. Betano.pt O jogo começa agora. Bola na posse do Santa Clara agora neste início de jogo. Bola com Rafael Ramos, dá para Anderson Carvalho, o médio defensivo da formação açoriana que esteve com Covid-19 e que com surpresa aparece aqui no 11 inicial, ele que recuperou dessa infecção por coronavírus, está aqui no 11 inicial, temos também o guarda-redes Marco Pereira recuperado da Covid-19 que está no banco de suplentes, joga hoje Ricardo Fernandes. Bola para o Santa Clara, tentava jogar ali lá para a frente, era o médio Anderson Carvalho, interceptada a bola pelo meio campo do Partizan e há falta ali sobre o capitão da formação açoriana. Bola agora à esquerda com o João Patrick, dá para Mansur, Mansur toca com Lincoln no meio, dá para trás, é para Idemassa Maurita, vai o japonês devolve Lincoln no Santa Clara, agora ali com passos curtos na defesa, a tentar atrair os jogadores do Partizan para depois explorar a profundidade. Recupera agora a equipa do Partizan, tentava colocar já na frente para Ricardo Gomes, mas intercepta muito bem Miquel Villanueva, a controlar muito bem a profundidade e a recuperar a bola para a equipa da casa.